Aproveite a vida e viaje pra onde você quiser, é claro, sempre com vantagens, né Monique? É isso aí pessoal, e você que quer viajar e vive procurando preço, pare agora, venha pra Viva e descubra porque aqui é a única com viagens e vantagens. Pacotes nacionais, internacionais, passagens aéreas, cruzeiros e claro, a grande novidade, hotéis no mundo inteiro por um clique. Então vem pra Viva e descubra porque aqui você tem o melhor preço e claro, com a melhor qualidade e o atendimento que só a Viva tem pra você. Vem!